Eu tenho pra agradecer a minha família, com certeza ajudou, com certeza, e o quadro, sem dúvida, assim, eu já fui em São José, eu conheci lá, então posso falar, assim, é um cursinho que tem muita responsabilidade, faz as coisas com muita seriedade, o que mais me encanta, assim, é realmente a qualidade do pessoal, sabe, tipo, assim, desde o pessoal que tá na equipe trabalhando até os professores, assim, você não vai ver professores melhores em outros cursinhos, assim, eu tenho muito a agradecer a cada um deles, eu podia ficar citando o nome aqui de todos, matéria por matéria, são muito bons, assim, são professores que realmente se importam com o aluno, ou seja, não dá pra ir em presencial perto que não tem professor de qualidade, tem que ir no quadro, mesmo se você estudando em casa, que é um diferencial também porque é flexível, mas, assim, os professores já valem o cursinho por inteiro, assim, porque eles são demais, assim, os melhores que eu já conheci nos 20 anos que eu estudei. Obrigado. 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 Obrigado.